Em outros dois crimes, as vítimas são mulheres, assassinadas por homens muito próximos. Uma pelo cunhado, a outra pelo ex-marido. Dois episódios da semana que se somam aos números assustadores da violência contra a mulher no Brasil. Edna Amaralina da Silveira, 28 anos, empresária. Mariana Costa, 33 anos, publicitária. Duas mulheres jovens e bonitas. Duas vítimas de paixões doentias. Mortas com frieza por homens obsessivos. Noite de sexta-feira. Um carro estaciona numa rua da Zona Sul de São Paulo. O motorista é o empresário Hugo Gabrich, de 42 anos. O Hugo sai em direção a um prédio do outro lado da rua. É lá que mora a ex-mulher dele, a empresária Edna. As câmeras de segurança da rua e do prédio registram toda a ação. Hugo, o ex-companheiro de Edna, tinha a chave do prédio, mas não tinha a chave do apartamento dela. Ele aproveitou que Edna abriu a porta para um entregador de bebidas. Entrou no apartamento, baleou a ex-companheira e um amigo que estava com ela. O amigo de Edna havia chegado no prédio por volta das dez e meia da noite. Após dez minutos, Hugo entra no edifício. Ele também aparece no elevador de capuz. Durante duas horas, Hugo fica circulando pelo prédio. Neste momento, é possível ver o rosto dele. Perto de uma da madrugada, um entregador de bebidas chega ao edifício. Edna autoriza a entrada dele. O motoboy sobe as escadas em direção ao apartamento dela. Hugo está escondido na escada. Ele rende o rapaz. A porta do apartamento é aberta. Hugo empurra o entregador com a perna para que ele entre. O rapaz que sai do apartamento também é empurrado. Hugo entra e fecha a porta. Não dá para ver o momento exato dos primeiros tiros. Mas vizinhos escutam o barulho e recolhem dois dos quatro cachorros que saíram do apartamento. Dois minutos depois, o assassino abre a porta novamente. Ele põe a chave do lado de fora. E fica alguns segundos parado na entrada, como se estivesse conversando. De repente, se movimenta com rapidez. Nesse momento, parece fazer vários disparos. Depois, ameaça sair. Mas dá um último tiro. É possível ver o clarão do disparo refletido na porta. Hugo decide ir embora. Volta em seguida. Tranca a porta com a chave. E desce a escada. Edna levou quatro tiros. O amigo dela, dois. O criminoso sai do prédio, entra no carro e foge. O entregador de bebidas ainda estava no apartamento quando um dos vizinhos entra no local. O entregador sai, desce as escadas. Nervoso, liga para alguém. Os vizinhos chamam a polícia. A empresária foi levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O jovem está internado. Ele pode ficar paraplégico. Hugo ficou escondido no hotel por três dias. Depois, fugiu para Minas Gerais. O advogado dele procurou a polícia. E informou que Hugo estava internado numa clínica psiquiátrica de Belo Horizonte, com depressão. A polícia foi até a clínica e prendeu o acusado. Segundo o delegado, Hugo confessou o crime. Ele disse que tudo foi motivado realmente por problemas financeiros, problemas depressivos, familiares e de relacionamento, claro. O empresário foi transferido para uma delegacia de São Paulo na noite de sábado. A repórter Fernanda Arcanjo foi até Catalão, a cerca de 300 quilômetros de Goiânia, onde vive a família de Edna, conhecida por todos na cidade como Mara. Eles se conheceram onde? No Vitória. A mãe da jovem conta que o relacionamento entre a filha e Hugo sempre foi tumultuado, mas que o genro nunca foi violento. Ele era sempre muito agradável, muito divertido, muito respeitoso na nossa frente. Ele nunca bateu nela, não tinha registro de violência. Em 2013, os dois moraram em Florianópolis. Lá, fizeram um contrato de união estável. Zuleide diz que Hugo era possessivo. Não queria que a filha dela trabalhasse fora. As discussões entre eles eram quase sempre por esse motivo. Ela reclamava que ele era muito inseguro em relação a ela. Então, tinha ciúmes e era uma relação muito cheia de desconfiança e brigas. Segundo ela, o casal já tinha se separado e reatado outras três vezes. No começo do ano, a jovem quis morar mais perto da família, em Catalão. Em junho, decidiu terminar de vez a relação. Um mês depois, mudou-se para São Paulo. Ela achou que ali, por ser uma cidade muito grande, ela estaria a salvo da perseguição dele, da insistência dele em reatar o casamento. Altamiro diz que convivia bem com o cunhado. Nunca desconfiou que ele seria capaz de matar a irmã. Não, jamais eu imaginei uma coisa assim. Jamais. Como irmão mais velho, protetor que sempre foi, ele acha que falhou. Eu falhei, porque era para mim estar lá. Antes de se mudar para São Paulo, Edna registrou uma queixa contra Hugo por ameaça, o que deu origem a uma ordem judicial para que ele não se aproximasse dela. Só que dias antes do crime, a empresária revogou a medida protetiva. Ela achava que o ex não representava mais uma ameaça. Hugo e a empresária voltaram a ficar amigos em São Paulo. Ele teria morado na casa dela por dois meses. Ele tinha a chave do carro, ele parava o carro no estacionamento, onde ela parava, que era o estacionamento do lado do prédio dela. Eles frequentavam a mesma academia de ginástica. Luísa Najib Eluf, advogada criminal que luta há mais de 30 anos pelos direitos das mulheres, explica que algumas vítimas têm dificuldade de enxergar o ex-companheiro como um agressor. Do outro lado, ela tem pena porque ela deixou aquele homem e ele diz que está sofrendo por estar sem ela. Então, é uma credulidade que pode levar a perder a vida por causa dela. A advogada faz um alerta. É melhor que a mulher tome todas as providências para se proteger. Polícia, delegacia da mulher, familiares, amigos. Se puder, contrate um segurança. Enfim, se cerque de uma proteção maior, porque você está em perigo, sim. Não acredite que um agressor ficou bonzinho do dia para a noite. Na maioria dos casos de violência contra mulheres, o agressor está próximo ou é da família. Mariana Costa era a sobrinha neta do ex-presidente José Sarney. Casada há 10 anos com o herdeiro de uma conhecida fábrica de laticínios, mãe de duas filhas. Mariana foi assassinada por Lucas Porto, de 37 anos, cunhado dela. Esta é a última foto em que Lucas e Mariana aparecem juntos. Eles estão com a filha dele, as duas filhas dela e a mãe de Mariana. A foto foi tirada horas antes do crime. O assassinato foi em São Luís, no Maranhão. Domingo, 13 de novembro, 2h36 da tarde. Imagens de câmeras de segurança mostram o carro de Lucas entrando no prédio de Mariana. Mariana e as filhas descem do carro. Lucas segue com a sogra e a filha. Manobra o carro e vai embora. Eles acabavam de voltar de um almoço. Às 15 horas e 11 minutos, Lucas retorna ao prédio, desta vez sozinho. Ele estaciona o carro. Entra no elevador social e aperta o nono andar, onde Mariana morava. Enquanto espera, ele mexe no celular. 40 minutos depois, ele desce as escadas e passa pelo hall do elevador de serviço. Parece nervoso e apressado. As imagens do prédio levaram a polícia até ele. Lucas foi interrogado e detido. O Lucas Porto também, ele apresentava uma lesão no pulso, uma no peito e uma no rosto. A polícia descobriu que Lucas apagou todas as ligações do celular e sumiu com a roupa que usou naquele dia. Delegados e investigadores estiveram procurando a roupa aqui no apartamento, onde eles que estavam, lixeiras na salva do prédio e nada foi encontrado. Dois dias depois, Lucas confessou o crime. Ele assume isso de natureza pessoal. É uma paixão incontida pela sua cunhada. Segundo a polícia, a Mariana foi encontrada no quarto pelas próprias filhas, de 9 e 11 anos. Ela estava nua, com um travesseiro na cabeça. Segundo o laudo do IML, a publicitária morreu por tentativa de esganadura e sufocamento. Ela também teria sido violentada. Lucas é empresário do ramo de engenharia e herdeiro de uma grande construtora do Maranhão. Já teve vários problemas com a polícia por estelionato e porte de armas. Ele é casado há mais de 10 anos com Carolina, irmã de Mariana. Na página dela, em uma rede social, ela homenageou Mariana, postou fotos e escreveu Minha irmã, meu amor, meu colo. Eu te amo com toda a minha alma. A família de Mariana vive uma dor conhecida por milhares de outras famílias brasileiras. Um estudo da ONU, a Organização das Nações Unidas, mostrou que o Brasil é um dos piores países do mundo quando se fala em violência contra as mulheres. Aqui, a cada 90 minutos, uma mulher é assassinada. O país é o quinto do mundo com as maiores taxas de homicídio contra mulheres. Perde para El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. Os números apontam ainda que a cada 10 minutos, uma mulher é espancada. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. Para Ana Galati, diretora da Secretaria que defende casos de violência contra mulheres em São Paulo, os crimes acontecem porque vivemos em uma cultura machista. O nosso país ainda é viciado em discutir a questão de gênero, culpalizando a mulher. Ah, mas como que ela estava vestida? Ah, ela voltou para ele, ela aceitou ele de volta. Então, sempre colocando a mulher como culpada dessa violência. Posse é um sentimento comum entre os criminosos. Sempre existe um homem que acha que é o dono da mulher. Ou se ele não é, é melhor ela não existir. A vida dela não vale nada. O assassinato contra a mulher é chamado de feminicídio. O feminicídio é quase sempre premeditado. É muito raro um crime de impulso. Desde o ano passado, combater o feminicídio virou lei que está sendo implementada no Brasil. Porém, os casos continuam se repetindo. Todos os dias nós temos notícias de mulheres que foram assassinadas. E é muito importante que a justiça puna com celeridade, ou seja, rapidez.